A Companhia dos Bichos entende a importância dos animais de estimação na sua vida, agregando muito mais que companhia, amizade, amor e alegria no dia a dia dos seus tutores. A moderna estrutura da clínica permite aos clientes conforto e praticidade, 24 horas por dia. Agora, a Companhia dos Bichos inova mais uma vez e apresenta o Quintal Companhia dos Bichos, destinado à recriação, hospedagem e até festa de aniversário dos pets. O espaço surgiu da necessidade de proporcionar aos amados filhos de quatro patas várias sensações em meio à natureza, com atividades pensadas para desenvolver suas habilidades e monitoradas por profissionais qualificados. Um universo de aconchego e bem-estar espera pelo seu pet! Chegamos a mais um sábado e é dia de programa Meu Pet é Pop! Muito boa tarde a todos que nos acompanham na TV Diário e na Rádio CDN. Eu sou o repórter Diogo Brondani e vamos iniciar agora mais uma edição do programa que abre espaço para os bichinhos em estimação. E quem está comigo hoje, assim como desde a primeira edição do Meu Pet é Pop, é ela, Maria Fernanda Matos. Boa tarde, Maria! Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Diogo! O prazer é sempre meu de estar acompanhando vocês nas tardes de sábado, aqui na TV Diário e na Rádio CDN, para a gente falar um pouquinho sobre tudo que envolve o mundo pet. E falando nisso, você pode participar do nosso programa. Maria, como é que as pessoas fazem para interagir com a gente? A gente quer saber como vocês se conheceram, a história sua e do seu pet. Então pode mandar fotos e vídeos através dos nossos canais digitais. E não só isso, se você tem alguma dúvida sobre saúde do seu pet, alguma curiosidade, algum cuidado especial, também pode sugerir uma reportagem que a gente vai procurar um especialista e trazer todos os esclarecimentos para você. E sabe o que vai rolar no programa de hoje? Uma das matérias é sobre os cães dos bombeiros aqui de Santa Maria, que participaram das buscas pelas vítimas da tragédia em Petrópolis. Você vai conhecer também o vencedor do primeiro carna-pet que aconteceu aqui em Santa Maria. Criatividade não faltou para os bichinhos que passaram na passarela. Diferentes profissões vêm ganhando espaço no mundo pet. No bloco de entrevista, você vai conhecer uma fotógrafa que se especializou em registrar os bichinhos de estimação. E na coluna Conexões Pet, o tema é alimentação natural para os mascotes. Uma especialista fala sobre o como isso mantém a saúde dos animais em dia. Companhia dos Bichos. Nossa missão é fazer o seu pet feliz. Apresenta... Meu pet é pop! O carnaval foi há poucos dias e os pets também caíram na folia. Ou melhor, subiram na passarela. Um concurso premiou a melhor fantasia de pets. E os tutores abusaram da criatividade. Teve fantasia de Mulher Maravilha, de Super Mario e até de Cachorro Quente. Confere aí na reportagem. Com muito brilho, latidos e diversão, a primeira edição do Carnapete aconteceu em um shopping de Santa Maria. Entre as atividades, o público pôde acompanhar um desfile dos pets e seus tutores para a escolha do melhor figurino carnavalesco. A tarde também foi de premiações e todos os animais que se inscreveram no concurso ganharam um ensaio fotográfico. O Carnapete é uma realização do Shopping Praça Nova em parceria com o Conexões Pet, um perfil dedicado ao universo dos animais de estimação. A gente teve a ideia de fazer algo que pudesse ser algo em conjunto para o tutor e para o pet. Um espaço de lazer, diversão e também assim que traga alegria para o público que esteja observando. E é aqui na passarela que os 32 participantes e os seus tutores vão mostrar a criatividade, como é o caso do Vitor, que veio de refrigerante. Segundo a tutora do Vitor, a estudante Andriele de Castro, a ideia para a fantasia de Coca-Cola veio do seu pai, que costuma chamar o pequeno pela marca do refrigerante. E a fantasia foi mais porque a meu pai chegou e disse assim, vai levar ele no carnaval? Eu vou. Aí ele, veste de Coca-Cola. Aí eu, por quê? É porque ele atende o nome por Coca-Cola também, de vez em quando. Entre essas e outras fantasias que chamaram a atenção de quem passeava pelo shopping, estava a do Tom, cachorro da fotógrafa Moniz Itacheto. O figurino do Tom foi feito sob medida e é inspirado no Super Mario Bros, famoso personagem dos videogames. No figurino estava incluído até mesmo um chapéu. Eu fui fotografar o Tom para ele ir para a primeira feira de adoção que teve aqui no Shopping Praça Nova. Só que daí a gente se apaixonou, né, Tom? E aí já faz mais ou menos uns oito meses que estamos juntos e esse esfomeado está sempre junto nos eventos. A fantasia ainda não está completa, o chapéuzinho dele está guardado aqui, mas vai ser do Super Mario. Mas apesar das diversas inspirações de todos os que participaram, foi a criatividade e simplicidade da fantasia de refrigerante que cativou os jurados e fez com que o Vitor levasse o primeiro lugar nesta edição do concurso. Agora resta tanto para o Vitor como para o Tom e todos os outros participantes aproveitarem os diversos brindes que foram sorteados durante o evento. E agora vamos falar sobre o Castra Móvel. O serviço de castração começa a operar aqui em Santa Maria a partir do mês de abril. 402 animais entre cães e gatos de famílias em situação de vulnerabilidade foram cadastrados junto à Prefeitura para serem atendidos nesse primeiro momento. Quando começar a operar, no dia 5 de abril, o Castra Móvel vai funcionar em dois dias por semana. Um deles será voltado para os animais encaminhados pelas ONGs e o outro para os pets cadastrados pela comunidade. Em cada dia, devem ser feitas, em média, 10 esterilizações. O custo das cirurgias será bancado pelo município. Futuramente, um novo período de cadastro deverá ser aberto. Estamos apresentando... Meu Pet é Pop! A Companhia dos Bichos entende a importância dos animais de estimação na sua vida, agregando muito mais que companhia, amizade, amor e alegria no dia a dia dos seus tutores. A moderna estrutura da clínica permite aos clientes conforto e praticidade, 24 horas por dia. Agora, a Companhia dos Bichos inova mais uma vez e apresenta o Quintal Companhia dos Bichos, destinado à recriação, hospedagem e até festa de aniversário dos pets. O espaço surgiu da necessidade de proporcionar aos amados filhos de quatro patas várias sensações em meio à natureza, com atividades pensadas para desenvolver suas habilidades e monitoradas por profissionais qualificados. Um universo de aconchego e bem-estar espera pelo seu pet! Voltamos a apresentar... Meu Pet é Pop! Voltamos com o segundo bloco do programa Meu Pet é Pop! E hoje nós vamos conversar com a fotógrafa pet santamariense Monizy Tasqueto. Ela vai contar para a gente um pouquinho sobre como ela vem desenvolvendo esse trabalho da fotografia com os pets. Tudo bom, Monizy? Oi, tudo bem? Então, conta um pouquinho para a gente como surgiu essa iniciativa da fotografia pet. A fotografia pet começou na pandemia, quando o pessoal ficou em casa, né? E a maior companhia acabou sendo os bichinhos que estavam junto com a gente. Então, passava muito tempo sozinha, não dava para sair, não tinha o que fazer, né? E o pessoal começou a dar mais valor para os pets. E aí eu vi uma oportunidade, né? Porque eu tinha minhas duas gatas, eu ainda não tinha o Tom. O Tom surgiu depois. Mas eu passava muito tempo com as minhas gatas, elas estavam sempre em volta. Então, eu senti que era o momento de investir nessa parte da fotografia. E eu sempre gostei muito de animais, né? Então, juntou tudo. Então, tu já era fotógrafa e daí tu viu essa oportunidade de investir nesse negócio para as pessoas estarem mais próximas dos seus bichinhos. Isso mesmo. E como é que funciona, assim, os ensaios pets que tu vem realizando? Agora a gente tem também estúdio. Então, ele pode ser um ensaio externo ou no estúdio. Os ensaios, eles sempre são feitos respeitando o tempo de cada animal, né? Então, quando me perguntam, ah, quanto tempo que dura o ensaio? Não tem um tempo exato, assim, tipo, ah, é uma hora e trinta minutos exatamente. Porque varia de acordo com cada bichinho. O pet, você comporta cada um do seu jeito, né? Eles têm a sua personalidade também. Então, tem bichinho que chega e já para lá e já fica olhando para a câmera. Posando. Perfeito. E aí, tem os outros que querem brincar, que querem fazer folia. Então, a gente tem que brincar, tem que jogar bolinha, tem que correr atrás, até gastar energia e daqui a pouco ele se acalma e a gente vai fazendo as fotos nesse momento. E o pet não é só o cachorro, né? Se eu tiver um gato, outro bichinho, todos eles estão disponíveis por serviço. Sim, a gente fotografa todos os bichinhos que quiserem ir lá para o estúdio, a gente vai fotografar, vão receber todos muito bem. Mas a busca é maior pelos cachorros? É, ainda é maior os cachorrinhos. Agora tem aparecido bastante gatinho, porque fevereiro foi o mês dos gatos ali, teve bastante gatinho, mas ainda é mais comum os cachorros mesmo. E eu dei uma olhada no teu blog, assim, tu dá dicas, inclusive, de como escolher o local ideal para essa sessão de fotos. Sim. É, porque como eu comentei, cada pet tem uma personalidade, né? Então, daqui a pouco tem pet que se sente super confortável em casa, como os gatos, e não gostam de sair. Então, não tem porquê a gente trazer o gato aqui, onde ele vai ficar super desconfortável e querer fazer fotos disso, sabe? Ele não vai, não vai curtir, não vai sair bem nesse ensaio. Então, a gente pode fazer as fotos em casa também, dos gatinhos. Se tem cachorro que é muito territorialista em casa, eu vou chegar lá e ele vai querer me morder. Sim. Então, não tem como fazer na casa dele também. Aí, escolhe um local externo, aí tem que ver, assim, se ele se dá bem com outros animais. Porque, por exemplo, ah, gostam muito de ir no parque Taimbé, mas lá sempre tem outros cachorros. O que dificulta o trabalho. Isso, tem que ver se o cachorro é tranquilo com outros cachorros, ou se ele vai querer sair correndo atrás, se ele quer brincar. Até brincar, às vezes, já dispersa, né? Então, ele fica querendo ir atrás dos outros cães e perde o foco um pouquinho, né? Mas a gente tem que deixar o cachorro ser cachorro também. Então, a gente sempre cuida tudo isso, conversa com o tutor para entender. Até para a foto ficar mais natural também, né? Sim, perfeito. E a respeito daquele checklist que eu vi tu postando sobre os ensaios, sobre a coleira peitorial, o que é necessário o tutor saber que ele tem que levar para o ensaio? É a mesma coisa que ele levaria para um passeio. Ele vai passear com o pet, ele tem que ter a aguinha do pet ali junto, porque ele vai brincar, vai cansar, né? De caminhar, enfim. Ele precisa ter a guia. Tem alguns tutores que preferem tirar ali na hora do ensaio. Eu digo, é por tua conta e risco. Eu não obrigo ninguém a tirar a guia, nem o peitoral, porque eu não sei como é que o cachorro vai reagir, né? Então, eu sempre digo, não é obrigatório tirar, é por tua conta e risco. Então, se quiserem fazer as fotos com o peitoral, com a guia, bem tranquilo. Depois, se precisar, a gente tira no Photoshop, né? E é isso. E, normalmente, as pessoas que procuram para tirar foto só do pet ou em famílias, os tutores participando junto? Geralmente, procuram para tirar foto do pet. Mas eu sempre ofereço, ah, vamos tirar uma foto da família junto, né? Porque eu acredito muito que a fotografia de família é importante também. Eu comecei com a fotografia de família, fazia acompanhamento de bebê, ensaio de gestante. Então, família é algo muito forte para mim, sabe? Então, eu sempre ofereço, ah, quer tirar uma fotinho junto com o pet, né? Como que tu enxerga, assim, essa preocupação e essa inclusão dos pets nas famílias? E essa gama de mercados que vem crescendo voltados aos pets? Eu acho que o pet, cada vez mais, ele está sendo visto como parte da família, né? Então, o pessoal se preocupa em cuidar realmente, dar uma qualidade de vida para os animais também. Então, coisas que antes, ah, comprava qualquer ração no mercado. Hoje já não é assim. Hoje o pessoal procura uma ração de boa qualidade para dar para o cachorrinho poder viver mais tempo, tá? E dar mais tempo com aquela família também, porque querendo ou não, eles vivem muito menos do que nós, né? Então, a gente tem que cuidar para que eles vivam o máximo possível ali com a gente e que vivam bem, né? Outra coisa, assim, os acessórios pet têm crescido muito também. Tem muita gente buscando. Essa roupa aqui do Tom, ela foi feita sob medida. A Jéssica, da Dog's Life, que fez, né, Tom? E ela foi perfeita. A gente teve que fazer uma videochamada com ela para ela ensinar como que eu tirava as medidas ali dele, do tronco aqui, da patinha, tudo certinho, para ter a roupa certinha para ele. E quando que a gente ia imaginar que ia ser assim, né? E falando nisso, a tua relação com o Tom, se tu quiser contar um pouquinho para a gente, como foi que tu adotou ele, foi fazendo um ensaio, né? Isso. Eu fui fotografar os animais que iam ir para a primeira feira de adoção do Shopping Praça Nova, com o Conexões. E aí, a gente fotografou todos os animais, foram dois dias de fotos. Passou uns dias e o meu namorado me disse, vamos adotar um cachorrinho? Aí eu, na hora, lembrei do Tom, porque a história do Tom foi muito comovente para mim. Ele é senhorzinho, ele já tem aproximadamente uns nove anos e ele foi achado na estrada, correndo de noite sozinho. Então, ele ficou muito tempo em lar temporário, por ser idoso e ser esse cachorrinho aqui, não queriam adotar ele. E aí, estava passando o tempo e ninguém adotava, ele ficando em lar temporário e a história se repetia, quando perguntavam a idade, já se desinteressavam, sabe? E eu fiquei tocada com isso, né? Então, quando ele falou em adotar um cachorrinho, na hora eu lembrei do Tom. E aí, a gente já providenciou tudo e ele nem chegou aí para a feira como para ser adotado, né? Tu fez a foto dele, mas ele já era teu. Já era meu. Foi um dia antes da feira, a gente buscou ele. Daí, ele foi na feira lá só para passear mesmo, né, Tom? Só para se aparecer. Eu acho que é interessante tu falar também que muitos eventos que tu vai cobrir, ele te acompanha e tu já desenvolveu a habilidade de fotografar segurando ele na coleira. Sim, o Tom sempre vai junto nos eventos pet. E ele é super tranquilo, ele, assim, ó, o máximo de desatenção dele é quando ele vê uma comida, que ele quer roubar a comida dos outros. Tirando isso, ele é um doce, ele é tranquilo, ele não se incomoda com barulho, com pessoas, com outros animais, ele é bem na dele. E uma coisa que chamou a atenção, por ele ser velhinho, eu achei que eu não ia conseguir ensinar nenhum truque para ele. Mas, como ele é muito esfomeado, com comida, com petisco, a gente conseguiu ensinar ele a sentar, a dar patinha, a deitar. Ah, que amor! Então, não é porque é idosinho que não pode aprender, né? Os idosos também precisam de uma chance, né, Tom? E quais são os canais de contato para, se alguém quiser tirar uma foto, fazer o ensaio do seu pet contigo? Pode entrar em contato pelo Instagram, que é arroba fotógrafo underline monize. Ou pode entrar em contato pelo WhatsApp mesmo, que daí é 559-9936-3561. Ah, então tá bom. Então era isso. Monize, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. E a gente encerra por aqui. Estamos apresentando... Meu Pet é Pop! A Companhia dos Bichos entende a importância dos animais de estimação na sua vida, agregando muito mais que companhia, amizade, amor e alegria no dia a dia dos seus tutores. A moderna estrutura da clínica permite aos clientes conforto e praticidade, 24 horas por dia. Agora, a Companhia dos Bichos inova mais uma vez e apresenta o Quintal Companhia dos Bichos, destinado à recriação, hospedagem e até festa de aniversário dos pets. O espaço surgiu da necessidade de proporcionar aos amados filhos de quatro patas várias sensações em meio à natureza, com atividades pensadas para desenvolver suas habilidades e monitoradas por profissionais qualificados. Um universo de aconchego e bem-estar espera pelo seu pet! Voltamos a apresentar... Meu Pet é Pop! Voltamos com o Meu Pet é Pop, programa que tem patrocínio da Cia dos Bichos. Nós já contamos aqui no Meu Pet é Pop como é a rotina dos cães de salvamento do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Maria. A última missão deles foi ajudar nas buscas pelas vítimas do deslizamento em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foram 11 dias fora de casa, sendo 4 de viagem e 7 de muito trabalho. Confira na matéria a seguir. O Sargento Brum e o Cão Guapo, o Soldado Estefânio e a Cadela Mole, acabaram de voltar da missão mais difícil que já trabalharam. Eles foram a Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, ajudar nas buscas pelas vítimas da tragédia ocorrida no último dia 15 de fevereiro. A dupla de Santa Maria, com mais dois binômios de Porto Alegre, ajudaram a localizar 12 vítimas do desmoronamento. Diferente das outras ocorrências que a gente atendeu, essa foi ímpar, porque o envolvimento próximo das famílias, como eu te falei, né? A gente estava bem, as famílias estavam ali junto conosco. Que até é necessário para que eles nos passem a questão da localização da casa, como é que era a estrutura antes de ocorrer o deslizamento. Então, essas informações são importantes, mas de contrapartida também, a gente está muito próximo ao sentimento das famílias. Então, para mim, foi bem marcante esse cenário. Porque ali a gente vivenciava o dia a dia das pessoas, a tentativa cada dia de localizar a pessoa que estava perdida. Então, para mim, foi bem marcante. Mesmo que a gente tenha uma bagagem de outras ocorrências, não tem como a gente ficar inerte a tudo isso, né? Então, para mim, foi bem marcante esse cenário. Chegar lá, você se deparar com uma cena muito drástica, muito lamentável. Estou vendo aquelas pessoas lá que perderam tudo, família, tudo, tudo. Muitos lá não tinham mais ninguém. E muitos procuravam apenas pelos seus entes lá, que acabaram desaparecendo no meio a lama, no meio as pedras. Então, eu era muito triste. Então, eu ficava muitas vezes tentando se colocar no lugar das pessoas para poder ajudar e tentar não passar uma imagem triste que estava por dentro. Tu vendo os vídeos, tu não conseguia dizer que aquele local era o local que eles estavam mostrando, porque mudou completamente o cenário. Foi como se tivesse passado uma máquina em cima de tudo. Os números de ocorrências em que os binômios são solicitados para trabalhar vêm aumentando a cada ano. E a experiência nas missões também. A gente tem várias ocorrências aí. De cabeça, não vou conseguir citar todas elas, mas as que deu bastante repercussão aí foi a da Secretaria de Segurança Pública, no inverno do ano passado, que a gente atendeu. Foi uma ocorrência bem distinta que a gente vem atendendo aqui. E cada uma, nenhuma vai ser igual a outra. Cada uma com o seu cenário, cada uma com a sua história. Então, cada dia, cada ocorrência é uma nova ocorrência. A cada ano, a gente não sabe se é pela divulgação do trabalho ou porque vem aumentando os índices mesmo, mas em horas trabalhadas, cada ano vem aumentando. No ano passado foi 313 horas trabalhadas em ocorrência. Em 2020, foi 259 horas trabalhadas em ocorrência. A gente tem mobilização e desmobilização. Então, isso mostra que a gente vem aumentando a demanda. Felizmente, também, em ocorrência que a gente vai, a gente consegue lograr êxito e encontrar pessoas com vida. Isso nos fortalece muito em entregar uma pessoa com vida para uma família. Esse é o combustível do dia a dia. Esse é o combustível. E ir para uma ocorrência, conseguir minimizar aquela dor e entregar para a família uma pessoa viva, isso é muito fortificante e compensa todo o trabalho do dia a dia nosso. Sempre prontos e atentos, agora eles aguardam por um novo pedido de socorro, sempre com o objetivo de servir a comunidade. É hora do nosso quadro interativo. E hoje você vai conhecer a história da baia. Uma cachorrinha que foi abandonada, teve seus filhotes na rua, mas foi resgatada e hoje mora num lar com muito carinho e amor. Depois da baia, a Rosane já resgatou outras mamães e as encaminhou para adoção. Essa é uma história de empatia e muito acolhimento. A cachorra baia foi a primeira prenha de 10 filhotes. Ela deu cria enquanto ainda estava na rua. Até que um dia, Rosane, que mora na localidade de Paens, a resgatou, cuidou de seus filhotes até que conseguissem um novo lar e com a ajuda, castrou a baia. Além da cachorra, Rosane encontrou uma outra cadelinha que também foi abandonada no sil. A Manchinha. Ela estava ferida e machucada. Da mesma forma, optou por acolhê-la. Ofereceu comida, água e por fim também providenciou a castração. Desde o início, sua intenção era doá-la após estar curada. Porém, a relação de Manchinha com baia e com a outra cachorrinha da Rosane, a Gaia, foi de tanto amor e brincadeiras que não havia mais como Rosane desapegar dela e acabou adotando-a também. Hoje, eles vivem felizes em família, junto com os gatos Floque e Faísca. Rosane afirma que os pets são anjos de quatro patas e retribuem tudo com muito carinho e apego. A coluna Conexões Pet de hoje fala sobre alimentação natural para os pets. A nutricionista animal, Gabriele Ocanha, traz algumas orientações sobre como manter a saúde do seu pet. Confere aí. Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Carol. Eu sou do Conexões Pet e hoje eu vou estar conversando com a Gabi, mais conhecida como a Nutri Animal. Gente, a Gabi, ela é exotecnista, formada pela UFSM e é nutricionista animal. Primeiramente, assim, tu pode me dizer brevemente, Gabi, o que é uma alimentação natural para o pet? Só para quem nem tem ideia do que seria isso, né? Beleza. Assim, basicamente, alimentação natural é um nome mais bonito que as pessoas deram para a dieta caseira para cães e gatos, né? Aquela comidinha que tu faz em casa para os teus pets. Hoje em dia, também tem empresas que fazem esse tipo de alimento e a ideia é realmente, assim, ser uma comida que a pessoa, ela veja os ingredientes, assim, ela identifique mais com um prato de comida que ela comeria, sabe? Então, é uma comidinha que tu vai ver que tem carne, que tem arroz, que tem cenoura, sabe? Só que daí ela é preparada, ela tem que ser preparada de forma balanceada, né? Tanto na tua casa, que ela vai ser balanceada por um nutricionista que vai ter que passar essa receita, ou comprando de uma empresa que faça um produto balanceado também. Certo. Tá, mas assim, por exemplo, não tem nada a ver com a minha alimentação aqui de casa, né? Tipo, ah, eu preparei algo para eu comer e sobrou ali, ou eu preparo, tiro um pouquinho para o pet. Não tem nada a ver com isso, não, Gabi? Não, não tem nada a ver com isso. Tipo, às vezes as pessoas até acham que, ah, eu me alimento muito bem, vou dar o que está sobrando aqui, o que eu estou comendo, para o meu cachorro também, sabe? Para o meu gato. Mas o que a gente come, a nossa dieta, assim, ela não é balanceada para cães e gatos, sabe? A gente precisa fazer um alimento, uma receitinha, que atenda às necessidades nutricionais deles, né? Então, o cachorro, ele vai ter uma exigência nutricional para uma fase de vida. De acordo com cada fase de vida dele, ele vai ter uma necessidade diferente, o gato também. E daí, principalmente, se tu vai repetir esse alimento todos os dias, de forma parecida, tu tem que ter certeza que tu está atendendo essa necessidade, né? O quanto que ele está atendendo que ele precisa comer de cálcio, está atendendo que ele precisa comer de fósforo, de proteína, sabe? De gordura. Então, por isso que é importante, tipo, buscar alguém que uma dieta bem equilibrada para ele, entendeu? Não pegar, por exemplo, alguma receita que tu achou ou dar o que está sobrando na tua refeição. Certo. E quem são esses especialistas, assim? Bom, quero começar a alimentação natural, porque eu acho que meu pet precisa, até pela questão, digamos, de que eu quero melhorar a qualidade de vida dele. Enfim. Então, quem é que eu busco? Eu sei que zootecnista eu posso buscar. Existe algum outro profissional além do zootecnista ou é estritamente o zootecnista que faz esse acompanhamento? Então, não é estritamente o zootecnista, tá? Mas, assim, aqui no Brasil, as únicas profissões que podem atuar na área de nutrição animal, que são legalmente habilitadas, que tem esse tipo de conteúdo na graduação, são os zootecnistas, os veterinários e os agrôlogos, tá? Então, pessoal, para finalizar, quem quiser conhecer um pouco mais desse universo, entrem nas redes sociais dela. Eu vou deixar aqui em cima para vocês conhecerem um pouco mais. Ali, assim, ó, o Instagram dela é maravilhoso, é cheio de dicas. Obrigado, beijão! Muito obrigada pelo convite, Carol. Um beijão! Antes de acabar essa edição, nós queremos lembrar você da campanha Assinatura Solidária do Diário. Ao assinar a assinatura Impresso Digital Anual, você direciona 20% do valor para instituições que atuam na causa animal. Serão beneficiados os projetos Patas Amigas, Pelos Animais, Associação Somos Pet e Projeto Aquiles. Acesse os canais digitais do Diário e saiba como você pode ajudar. Chegamos ao fim de mais uma edição do Meu Pet é Pop e agradecemos a presença de todos aqui na TV Diário e Rádio CDN. Obrigado, Maria, pela participação e na próxima edição contamos com a sua audiência. Muito obrigado e até lá! Tchau, tchau! O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados comigo, Diogo Brondani e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos da estimação é a partir das 3 horas da tarde na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder!